Agora para conversar com a Rúbia Oliveira, que vai nos contar detalhes sobre esses cursos. Ei, Rúbia, com você, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todos. Pois é, olha, só um dado interessante sobre essa reportagem aí do Eduardo Marins. Só nos quatro primeiros meses desse ano aqui em Rio Verde, segundo dados do Caged, 300 pessoas conseguiram trabalho em fazendas, no campo. E em todo o estado de Goiás foram mais de 6.600 pessoas que conseguiram um trabalho nas fazendas. Por isso a gente vê a importância da qualificação, né? Cada dia mais. Eu estou aqui ao vivo com o Max Gomes, ele que é mobilizador do Senar, e vai falar para a gente como é que funcionam esses cursos, Max. Uma vez que a gente sabe que nas fazendas, cada dia mais, precisa de qualificação, de tecnologia. Boa tarde. Boa tarde, Rúbia, boa tarde a todos. Então, justamente isso, a qualificação profissional rural, ela está sendo cada vez mais procurada. Porque o agronegócio, apesar dele empregar bastante, ele tem uma exigência muito grande em contrapartida, de qualidade na mão de obra. Foi isso o tempo que o pai da gente falava, você não quer estudar não, você vai para a fazenda trabalhar. Hoje, para você ir para uma fazenda, cara, você tem que estudar muito, tem que se tecnificar, que a agricultura, ela evolui constantemente, a pecuária evolui constantemente. Há pouco tempo a gente começou o plantio direto, hoje já estamos entrando na agricultura 4.0. Então, assim, a tecnologia com o uso de drones no monitoramento... Tem que entender, né? Tem que acompanhar a evolução. E para isso tem cursos e de graça, aqui em Rio Verde e em todo o estado também. Exatamente. O Senar, o Senar Goiás, ele atende todos os municípios de Goiás, onde tem um sindicato rural que é parceiro. A gente oferece, durante o ano, mais de 300 treinamentos para atender a população e qualificar essa mão de obra. E aí, quem tem interesse em fazer esse curso? A pessoa já tem que estar trabalhando na área, tem que ter algum vínculo com o campo ou não? Se quiser mudar de área, pode também. É, a gente está sempre aberto para capacitar novas pessoas. Quem já é da área, tem um vínculo rural, a gente recebe bem, mas também tem que ter essa disponibilidade de capacitar novas pessoas, porque o mercado, ele absorve todo mundo que a gente consegue capacitar. Então, assim, nós temos advogados que estão entrando para o agronegócio e procuram conhecimento na área do agro para poder atuar dentro da sua área. Temos muita gente de fora que nunca viu o agronegócio estar se capacitando agora em operação de maquinário. E como é que faz, então, para fazer essa inscrição, os próximos cursos, onde procurar? Para se inscrever, me procura no Sindicato Rural de Rio Verde ou pelo meu contato. Vai estar aí abaixo. E a gente faz a inscrição online, os treinamentos são presenciais. A gente faz, geralmente, no Sindicato Rural, a aula teórica e a prática a gente leva para campo nas propriedades. Tá certo. Então, muito obrigada pelas informações. Lembrando, Tiago, que o Sindicato Rural de Rio Verde, né, que é onde fica o Senar também, fica lá no bairro popular aqui em Rio Verde. Então, qualquer dúvida é só dar uma chegadinha lá, fazer a inscrição, que vai saber tudo sobre esses cursos. Tá certo. Obrigado por sua participação. Então, Ruber, estamos sem tempo, não dá nem para bater papo. Valeu, agradeço ao seu entrevistado.